E aí, vai fazer o quê? Eu não vou fazer nada, que é o que eu tô falando? E aí, não posso falar nada, então. Isso aí, rala feito, otário! Sobre gasto de dinheiro, gastos com cartões da família do presidente Jair Bolsonaro, né? Porque ele e a família bateram recorde de gastos com cartões corporativos. Só entre janeiro e agosto deste ano, do início do ano até agora, a conta atingiu, sabe quanto? 5 milhões e 800 mil reais. Porra! Tudo isso? Enquanto você sofre com desemprego, com inflação, com aumento do preço dos alimentos, com aumento do preço do combustível, com a alta do dólar, com a alta dos juros, enquanto você tem dificuldade de pagar as suas contas da sua família, o que o presidente da república faz, grande economista, grande sujeito preocupado com a economia, gasta 5 milhões e 800 mil reais do seu dinheiro com cartão corporativo. Bateu o recorde do governo Dilma. É tamanha a cara de pau, o escárnio com o dinheiro público, que nós decidimos aprovar na comissão de fiscalização, uma proposta de autoria do deputado Elias Vaz e de minha relatoria, que é uma devassa, uma fiscalização nos gastos do cartão corporativo. Já aprovamos na comissão, já está tramitando no Tribunal de Contas da União e para simbolizar esse escárnio com a população, para materializar esse escárnio com a população que o presidente Jair Bolsonaro está fazendo, trouxemos aqui esse checão de 5 milhões e 800 mil reais para simbolizar o gasto, o descuidado com as contas públicas. Enquanto você trabalha, enquanto você sua, enquanto você acorda cedo, dorme tarde para levar comida para a sua família, para a mesa da sua casa, o presidente da república se refastela. Fica tirando fotinho com miojo, com pão, com leite condensado, mas na prática está gastando milhões de reais do seu dinheiro em benefício, em privilégios próprios e da sua família. Por isso, em protesto a essa atitude, viemos aqui deixar no Palácio do Planalto esse cheque simbolizando a vergonha que é a atitude de Jair Bolsonaro em plena crise, em plena pandemia. Achou errado, otário? Eu estou sentindo uma treta! Time! Time! Beleza, beleza! Beleza, beleza! O que está lá do nada, meu irmão? Opa! O que está lá do nada? E aí? O que está aí fazendo o que é? E aí? E aí? E aí? E aí nada, não ouço o que está lá do não! Estou falando! 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 Fala! Fala o quanto eu quiser! Fala o quanto eu quiser! Estou falando! Estou falando! Estou falando! Eu falo o quanto eu quiser, meu irmão! Eu falo o quanto eu quiser! Eu falo o quanto eu quiser! Eu falo o quanto eu quiser também! Estou falando! 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 você não tem noção do que é, você não tem noção do que é, beleza, beleza, vai lá, volta com o Lula lá, isso aí, ralapeito, otário, fica soltada, tudoு K fica soltada a barraqueira E aí